Então gente, o contato negativo é na carcaça, através dessa chapinha aqui, o contato positivo ele é ligado aqui nesse contato, a lampadazinha já está aqui, agora é só encaixar lá e o cara for sair, vamos lá então, lixa bem os contatos aqui, para tirar toda a ferrugem, tá, o contato tem que estar bem limpinho, para a lampada poder acender, você liga o fio, eu não vou ligar o fio agora, porque eu ainda vou montar esse carro, esse motor, o motor está desmontado, então eu vou deixar aberta essa tampa aqui, porque eu vou precisar ficar abrindo e fechando, também para gravar os vídeos, pronto é só isso, agora sim, não vou fazer o teste agora. Tchau. 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 Tchau.